A circunferência é indiscutivelmente a forma geométrica mais fundamental do universo. Quer olhem para as formas das órbitas dos planetas, ou para as rodas, ou até se olharem para coisas a nível molecular, a circunferência está sempre a aparecer, vezes sem conta. Por isso, acho que vale a pena percebermos algumas das propriedades das circunferências. A primeira coisa, quando a circunferência foi descoberta, na realidade, basta olhar para a Lua para se ver um círculo, e a sua circunferência. Mas, enfim, a primeira vez que alguém se questionou sobre quais as propriedades da circunferência, a primeira que terá dito é que uma circunferência é um conjunto de pontos equidistantes do seu centro. Todos os pontos desta circunferência estão à mesma distância deste centro aqui. Então, uma das primeiras coisas que provavelmente queremos saber é qual é essa distância? Essa distância é igual a que todos os pontos estão do centro. Chamamos essa distância raio. O raio da circunferência, que não é mais do que a distância do centro a qualquer um dos seus pontos. Se esse raio for 3 cm, então este raio é 3 cm, e este raio vai ser 3 cm. Isso não vai mudar. Por definição, uma circunferência é um conjunto de pontos equidistantes do centro, e essa distância é o raio. Outro aspecto interessante sobre isto, e que pode criar dúvidas em algumas pessoas, é quão larga é uma circunferência? Qual a maior distância a que podem estar dois dos seus pontos? Ou, se quisermos cortar a circunferência, passando por dois dos seus pontos mais afastados, qual é essa distância? E não precisa de ser obrigatoriamente aqui. Eu podia ter cortado a circunferência a partir deste ponto, mas não fazia sentido cortá-la aqui, porque isso não representaria a sua maior largura. Para representar a sua maior largura, o corte tem de passar pelo centro. Há inúmeros pontos por onde posso cortar a circunferência para obter a sua maior largura. Bem, acabámos de ver o que é o raio, e conseguimos perceber que a sua maior largura passa pelo centro e continua, dando essencialmente dois raios. Temos um raio aqui, e temos outro raio aqui. A esta distância, ao comprimento entre dois pontos da circunferência, o mais afastados possível, chamamos diâmetro. O diâmetro da circunferência, e tem uma relação muito simples com o raio. O diâmetro é igual a duas vezes, duas vezes o raio. Um outro aspecto interessante sobre a circunferência, em que são capazes de estar a pensar, é, Qual é o seu comprimento? Se tivessem a vossa fita métrica e medissem o comprimento da circunferência, se medissem ao longo de toda a circunferência desta forma, que distância obteriam? Chamamos a isso o perímetro. Perímetro da circunferência. Já sabemos como é que o diâmetro e o raio se relacionam, mas agora, como é que o perímetro se relaciona com o diâmetro? Se não estiverem muito à vontade com o diâmetro, podem sempre relacionar com o raio. Bem, há muitos milhares de anos, as pessoas pegaram nas suas fitas métricas e mediram muitos perímetros e raios de circunferências. E se as suas fitas métricas não fossem muito boas, vamos supor que mediam o perímetro da circunferência e chegavam à conclusão que media cerca de 3. E depois mediam o raio da circunferência, ou o seu diâmetro, e diziam que o diâmetro parecia ter cerca de 1. E então diriam, deixem-me escrever isto, estamos interessados na razão entre o perímetro e o diâmetro. Vamos supor que tínhamos aqui uma circunferência e que a primeira vez que o medíssemos com uma fita métrica não muito boa, medíamos à volta da circunferência e dizíamos, bem, é quase igual a 3 quando dou a volta. E quando meço o diâmetro da circunferência, é aproximadamente igual a 1. Isto é interessante. Talvez a razão entre o perímetro e o diâmetro seja sempre 3. Talvez o perímetro seja sempre 3 vezes o diâmetro. Isto funcionaria para esta circunferência, mas agora vamos tentar verificar isso nesta circunferência aqui. Desenhei-a mais pequena. Vamos supor que nesta circunferência, depois de medi-la, descobrimos que o perímetro, vamos representá-lo por P de perímetro da circunferência, é 6 centímetros, aproximadamente, porque a fita métrica não é muito boa. Depois descobrimos que o diâmetro, o diâmetro é cerca de 2 centímetros. E, mais uma vez, a razão entre o perímetro e o diâmetro, a razão entre o perímetro e o diâmetro era cerca de 3. Então, talvez isto seja uma propriedade engraçada das circunferências. Talvez a razão entre o perímetro e o diâmetro da circunferência seja sempre o mesmo para qualquer circunferência. Depois de se estudar isto mais profundamente, com fitas métricas melhores, chegou-se à conclusão de que, quando o diâmetro era decididamente 1, o perímetro não era exatamente igual a 3, mas estava mais próximo de 3,1. E o mesmo com isto aqui. Esta razão também ficava mais próxima de 3,1. Ao longo do tempo, as medições foram sendo melhoradas. E, na realidade, acabou por se chegar a este número resultante de uma medição cada vez melhor. Este número, 3,14159. E continuavam a encontrar dígitos sem nunca se repetirem. E era um número estranho e metafísico que continuava a aparecer. E como este número era tão importante para o universo, porque a circunferência é fundamental para o universo, este número estava sempre a aparecer. A razão entre o perímetro e o diâmetro era este número mágico, que até recebeu um nome. Chamaram-lhe π. Ou também podem representá-lo pela letra griga π, que se escreve assim. E que representa este número, que é, indiscutivelmente, o número mais fascinante do universo. Primeiro, aparece com uma razão entre o perímetro e o diâmetro. Mas vão aprender, à medida que prosseguirem na vossa viagem pela matemática, que aparece em todo o lado. É uma daquelas coisas fundamentais do universo que nos faz pensar que há alguma ordem nele. Seja como for, como é que usamos isto na nossa matemática básica? Já sabemos, ou estou a dizer-vos que a razão entre o perímetro, entre o perímetro e o diâmetro, quando digo razão, quero dizer que estou mesmo a dividir o perímetro pelo diâmetro. A razão entre o perímetro e o diâmetro é igual a π. π é este número. Podíamos escrever 3,14159 e continuar indefinidamente. Mas isso seria um desperdício de espaço e não seria muito fácil de lidar. Então, usa só esta letra π. Como é que conseguimos relacionar isto? Podemos multiplicar os dois lados pelo diâmetro, ou podemos dizer que o perímetro é igual a π vezes o diâmetro. Ou, como o diâmetro é igual a 2 vezes o raio, podemos dizer que o perímetro é igual a π vezes 2 vezes o raio, ou na forma que vemos habitualmente, 2πr. Vamos ver se conseguimos aplicar isto a alguns problemas. Vamos supor que temos uma circunferência, como esta, e que o seu raio é igual a 3. Então, deixem-me escrever. Então, o raio é igual a 3, talvez seja 3 metros. 3 metros aqui. Qual é o perímetro desta circunferência? O perímetro é igual a 2 vezes π vezes o raio. 2 vezes π vezes o raio, vezes 3 metros, que é igual a 6 metros vezes π, ou 6π metros. 6π metros. Podíamos multiplicar isto. Lembrem-se de que π é um número. π é 3,14159 e por aí adiante, indefinidamente. Obteríamos qualquer coisa como 18, qualquer coisa, e mais qualquer coisa, e mais outra. Se tiverem uma calculadora, podem querer fazer a conta, mas por uma questão de simplicidade, costumamos deixar a expressão em termos do π. Não sabemos quanto isto é, mas se multiplicarmos por 3,14159, não sei se obtemos alguma coisa perto de 19 ou de 18. Provavelmente é 18 vírgula qualquer coisa. Não tenho a calculadora aqui, mas em vez de escreverem esse número, podem escrever simplesmente 6π aqui. Julgo que não passava de 19. Agora, vamos fazer outra pergunta. Qual é o diâmetro da circunferência? Qual é o diâmetro? Bom, se este raio é 3, o diâmetro vai ser o dobro disso. Vai ser 2 vezes 3, ou 3 mais 3, que é igual a 6 metros. Então, o perímetro é 6π metros, o diâmetro é 6 metros e o raio são 3 metros. Agora, vamos fazer de outra forma. Vamos supor que temos outra circunferência. Vamos supor que temos aqui outra circunferência e que o perímetro é igual a 10 metros. Se medíssemos o comprimento da circunferência com uma fita métrica, obtínhamos 10 metros. E se alguém vos perguntasse, qual é o diâmetro? Qual é o diâmetro da circunferência? Bem, nós sabemos que o diâmetro vezes π, π vezes o diâmetro é igual ao perímetro, é igual a 10 metros. Então, para resolvermos isto, só precisávamos de dividir ambos os lados da equação por π. Então, o diâmetro é igual a 10 metros sobre π, ou 10 sobre π metros. Isto é só um número. Se tiverem uma calculadora, podem mesmo dividir 10 por 3,14159 e obteriam qualquer coisa como 3, qualquer coisa e mais qualquer coisa metros. Não consigo fazer de cabeça. Mas isto é só um número. Por simplicidade, deixámos-lo frequentemente assim. Agora, qual é o raio? O raio é igual a metade do diâmetro. Então, esta distância aqui é igual a 10 sobre π metros. Se só queremos metade disso, se só queremos o raio, multiplicamos isso por 1 meio e ficamos com 1 meio vezes 10 sobre π, o que é igual a 1 meio vezes 10. e podemos dividir o denominador e o numerador por 2. E ficamos aqui com 5, 5 sobre π. Então, este raio é igual a 5 sobre π. Não há nada de muito elaborado nisto. Acho que o que confunde mais é termos consciência de que π é um número, π é só 3,14159 e continua indefinidamente. Há milhares de livros escritos sobre π. Bem, não sei se há milhares, sou capaz de estar a exagerar. Mas é possível escrever livros sobre este número, mas não deixa de ser só um número, um número muito especial. E se quiserem escrever no formato habitual dos números, podem literalmente escrevê-lo e multiplicar isto. Mas na maior parte dos casos, toda a gente opta por deixar a escrita em termos de π. Deixo-vos aqui e no próximo vídeo vamos descobrir a área do círculo limitado por uma circunferência.